E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe, conhecido como L1 E agora a segunda parte do vídeo que será a bordo do Hyundai HB21.0 aspirado Modelo 2022, versão Evolution, bem, chave, canivete Essa versão vem equipada com rodas aro 15, liga leve, pneus 18560, tambor traseiro Eixo de torção, tanque de combustível de 50 litros Esqueci que eu havia fechado Esse tanque de combustível, como eu comentei na primeira parte do vídeo É um ponto que eu acho bem legal Ainda mais observando a categoria do carro Até mesmo, na título de curiosidade, o Tracker que eu tenho, 1.0 Turbo Tem um tanque de apenas 44 litros Um outro ponto que eu gostei muito Trambulador, vejam só Sensacional Nível Volkswagen, que todo mundo, creio eu, que curta bastante Principalmente para quem é autoentusiasta Bem, esse carro vem equipado com motor 1.0 Aspirado, o famoso Kappa Que já se tornou bem conhecido aqui Bem utilizado também no Brasil por conta da facilidade de manutenção Robustez, sensora crepuscular Vejam só o silêncio de rodagem Direção elétrica Como já sabido Para quem acompanha o canal há mais tempo Sabe que eu gosto bastante dessa categoria de carro Por conta das dimensões Um carro pequeno, para ser usado no dia a dia Toda a facilidade de locomoção, né Tanto para rodar essas faixas estreitas que nós temos Quanto para, muitas das vezes, encontrar vagas, estacionar Então, eu gosto muito Bem, motor 1.0 Vende 80 cavalos É 10,2 kg de torque quando abastecido no etanol É 75 cavalos Combinados com 9,2 kg de torque Quando abastecido na gasolina Vejam como o carro é silencioso E caminha super bem Até comentei também na primeira parte do vídeo Que recentemente eu gravei um vídeo como esse Do Fiat Argon Também 1.0 Entretanto, não posso adiantar aqui Em quesito desempenho Agilidade Esse HB20 dá um banho no Fiat Argon Fácil, 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 pessoal E um outro ponto que me chamou bastante a atenção Foi isso aqui, ó Vejam Deixa eu voltar aqui Consumo Nesse exato momento Marcando 11.4 km por litro Abastecido no etanol Para vocês terem ideia Dentro da cidade Esse carro fará uma média Por volta No etanol de 9,5 a 11 Já na gasolina Coloque aí De 11,5 a 13 Como eu sempre comento Tudo dependerá Da sua forma de condução Quantidade de pessoas Que costuma andar com você Objetos O trajeto Em si Então tem todas essas variáveis Que interferem diretamente No consumo Se você é uma pessoa Que dirige De uma maneira mais tranquilinha Ou uma pessoa Que dirige De uma maneira Radicora Então com toda certeza Terá uma grande diferença Na estrada Coloque aí No etanol Que fará por volta De 12 km por litro Na gasolina Dependendo também Dessas variáveis Por volta De 15 km por litro Pessoal Uma coisa Que Eu gostei bastante Também Além do desempenho É aquilo Na relação Peso e potência Esse carro Pesa por volta De 990 kg Em relação De marchas Bem escalonadas E tudo mais Uma segundinha Que pra vocês verem Como o carro É ágil Fora o ronquinho Característico Do motor Três cilindros Também Que eu gosto Bastante Uma coisa Que mudou Da água Pro vinho Comparado Com a primeira geração Que nós tivemos De HB20 No Brasil Suspensão Suspensão Comportamento Dinâmico Mudou muito Pessoal Como eu comentei Eu tive o HB20S 1.6 Manual Um show a parte No quesito Desempenho Motorização Era um carro Que desempenhava Muito bem Por conta Justamente Da relação Peso potência Porém O calcanhar De Aquiles Era a suspensão Para ser mais Exato A parte traseira Qualquer peso adicional Carona Malas Compras A traseira Arriava Com imensa facilidade Ao passar Valetas Lombadas Dava O final de curso Então dava Aquela Porrada seca E isso Muita gente Reclamou No entanto Que teve um Facelift Que tentaram Fazer A correção Só que não foi Muito efetivo Era um carro Que era muito Baixo também E essa Geração Esse modelo 2022 Mudou bastante Mesmo Eles acertaram A mão O conforto Tá Bem Legal mesmo Bem bom E o comportamento Dinâmico Agora você não tem Aquele carro Igual era A primeira geração Instável Nesse ponto Da estabilidade Melhorou 70% Fácil Fácil Mesmo Tem multimídia E pro dia a dia É sensacional Espelhamento Apple CarPlay Android Auto O carro é bem macio Pessoal Não tem nem O que virular É um bom carro É aquilo Talvez Na categoria No quesito Custo Benefício Seja uma das melhores opções Ele Tá bem distribuído Aqui no espaço interno No habitáculo Então É um carro Que mandaram muito bem Nessa distribuição Acho que até ganhou Um espaço aqui Entre as pernas Para os passageiros Traseiros Passageiro Dianteiro Também A direção elétrica É super leve Como um Seat car É ótimo Porque Você não vai precisar De muito mais motor Que isso Aí você tem A baixa manutenção Um bom consumo O carro tem um torque Relativamente bom Para Baixas rotações Vejam Vejam A suspensão Trabalhando Em solo lunar Como esse E observam Que esse carro Está com 26 mil quilômetros Bem utilizados Na forma Hardcore E não faz ruído Algum Ó Primeirinha Segunda O carro está bem ajustado Tcharta Então Basicamente É isso pessoal Não tem muito O que firular É um carro Bom Acho que O que pega bastante É o quesito design Nesse modelo Em específico Tem gente que curte Tem gente que não curte A princípio Quando chegou Confesso Que não curti muito Mas depois eu fui Me acostumando Hoje eu acho Um design ok Até teria Esse carro Em minha garagem Por conta Do conjunto E se vocês pegarem O modelo 2023 Aí sim Eles acertaram A mão Ficou muito Bem harmonioso E os números De Emplacamento Falam por si só Nesse ponto E é isso Acho que Não esqueci De nada Caso Vocês queiram Perguntar algo Referente ao carro Fiquem A vontade Que eu Sempre leio Todos os comentários E respondo Um a um Tcharta Para quem não é inscrito No canal Considere se inscrever Para quem não me segue No Instagram A suspensão Trabalhando Siga lá Arroba Olimpex Lugar do V É o número 1 Até o próximo vídeo Valeu E falou Tchau 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 Tchau